Música Salve, salve galera, aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês Vamos continuar aqui com o terceiro episódio de Dantes Inferno, rapaziada, isso mesmo Deixa o like, se inscreve no canal e chegamos aqui no limbo, né rapaziada, vamos descer aqui a bagaça Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aí o que vocês estão achando da nossa série, rapaziada Comentem, Shared Minions, beleza, eles explodem, já percebi que eles explodem, já tem que tacar eles, entendi, entendi Ah, já entendi também aqui o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar aqui e jogar ele na porta Aí, beleza, agora entendi Olha ele aqui Beleza, mano, firmeza, eu vou primeiro aqui Vamos exercizar esse bicho aqui Relíquias Você encontrou uma nova relíquia Olhos da Santa Luzia Pedra de Beatriz Você encontrou a pedra de Beatriz Ache todas as três pedras para absorver os condenados automaticamente Ok, isso é legal Isso é bom O bicho quer falar comigo? E aí, fala comigo Beleza, ganhamos um troféu aqui por ter tacado ele lá embaixo Mano, aqui tem uma porta, ó Vamos ver o que dá essa porta aqui Ixi, tem uns bichos feios, mano Caramba, que merda, mano Vamos lá Vamos tentar Vamos exorcizar Receba Acabou? Acabou não Nossa, são vários Deu ruim Esses bichos são chatos, mano E eles vêm ali do ventre, ali, pegando fogo, ó Sangue de grito é poder Receba Eu exorcizei dois E mando dois para baixo Baixo eles já estão, né, mano Mas para baixo ainda Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal, rapaziada Comenta aí o que vocês estão achando da nossa série aqui Meu Deus, mano 10 é muito pouco A gente ganha muito pouco por... Nossa, é muito injusto, mano A gente deveria ganhar mais pontos, mano Então agora vocês vão descer Desça Desça É mais rápido, né, mano Para... Para punir eles, né Olha só Boa Agora que está aparecendo o... O vermelhinho ali na... Na nossa barra, mano Let's go, baby Vamos ver se tem interação Não tem interação Isso aqui é... Essa porta é o quê? É para sair? É a que a gente entrou? Agora eu não sei Espera aí, vamos ver Oxi, oxi, oxi Calma aí Nossa, a gente entrou Não consegue mais sair É isso? Ah, moleque Lógico que consegue Quem disse que não? Vamos ver se é isso Era a porta Eu não explorei para esse lado aqui Vamos ver o que tem para cá Ali eu vi que tem... Opa Caramba, estou indo para o lado errado É isso? Espera aí Vamos ver o que tem para cá Ah, não tinha vindo para cá não, mano Você vai que foi daqui que eu vim Não, não foi daqui que eu vim Ah, não tinha vindo aqui mesmo não Está tirando, mano Eu vou deixar a coisa para trás Nada, velho Aí, aí, aí Sai daqui que eu encontrei o Kamehameha 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 Toma mais pau Pau taiyoken Taiyoken Então vamos lá Receba Você vai ser purificado Em nome de Jesus Toma Boa Vamos pegar aqui a bagaça Opa Ganhamos Pegamos Cinco olhos E agora O que vai acontecer? Você quer aumentar Nossa barrinha de vida ali, velho Mas beleza É só a gente ir reta agora Eu sabia que estava faltando em algum lugar Então Toma Me libera aí, velho Deixa eu entrar Beleza A gente já derrotou Os Capetinha Juniors aqui Então vamos lá Ganância Ganância Aqui, ó Vamos conversar com o bicho aqui As crianças Não abençoadas Batismo Não vieram Ah, entendi Único caminho para elas A verdadeira Beleza Por isso que a maioria Eu Eu mandei pra cima, né, mano? Beleza Luxúria Vamos ver o que tem aqui Ai, caramba Vamos ver o que tem aqui nessa porta Porta, porta número 1 Temos Exatamente O que? Ai Facas Afiadas Que cortam Até pensamento Vamos vir aqui Pegar um pouco de mana Que a minha mana Não está totalmente carregada E agora vamos esperar Esse bagulho descer, né, mano? Que eu não quero ser acertado Por essas Facas Não sei se foram Esterelizadas, né, mano? Então tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve Compartilha Ai, 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 ai Ah, temos um aqui Vamos purificar mais um Quem é você? Vamos descobrir quem é você Electra Matou sua mãe para vingar a morte injusta do seu pai E ela sofre sua punição Que é Justamente Conhecer a fúria de Deus E aí Matou sua mãe para vingar a morte injusta do pai Se foi injusta Foi Ela tentou ajudar Mas foi da forma errada Eu vou absorver Vamos tentar absorver Vamos ver se Se ela merece Electra Você será absorvida de todos os seus pecados Por uma bagatela de Errei, mano Ó, já deixei passar um, hein, mano? Não vai ser de todos, não, velho Não vai ser de todos Triângulo está mais rápido Bolinha Quadrado Deixei passar mais um Dois já se foi Opa, estou indo bem Estou indo bem Opa Isso Ai, cara Não foi tão bom assim, não Mas absorver Vá para o céu Siga seu caminho Beleza Aqui a gente já não tem mais nada o que fazer Olha lá Nossa, é gigante aqui, mano Vamos voltar Por enquanto estamos absorvendo, né? Não sou tão bozinha assim, não Mas deu vontade de absorver Ela tentou ajudar Não da melhor maneira, mas Que peste tem aqui para trás? Tinha alguma coisa aqui Coisa que deu barulho Ai, aqui É o fogo Queima Ai, desgrama Ai, desgrama Vai se explodir lá na sua casa Sai, sai, sai Ele queimou, explodiu Ah, mano Vou... Eita, tem mais Não vai explodir em mim, não Eita Vai não Corre, 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 corre Deixa esses caras para lá Vamos, pega, 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 pega Não tem o que para cá É, pelo jeito não tem nada, né? Então Abra-te, sesamo Oxi Olha as ideias, mano Não está querendo ir Por quê? Tem bicho para a gente matar É isso? Agora foi Boa E agora? Para qual lado? Para cá não vai Olha o juizão lá Que manda... Que condena as almas Tem que ficar ligeiro com esse cara aí Esse cara não me cheira bem, não Vou primeiro para esse lado Eita, tem bicho Eita, tem bicho pra caramba Kamehameha Ai, tem os nenenzinhos Chatinhos Vocês Eu lhe absorvo dessa vida Vocês não merecem passar por isso Os grandes sim Vocês não Agora vocês sim Receba a minha punição Receba a minha punição Você não Você não vai receber não Você vai para o céu Minhinho feio Vai para o céu Kamehameha E Kamehameha no céu Kamehameha no céu Mano de Deus Esse é chato, mano Toma Receba Vai Aperta Ah, parece Aparece a R2 aí Para mim Eu vou Estou sem o marlinito Velho, eu vou te punir Toma Ai, tem mais bicho Ó, não gostei desse daqui não Que ele tentou me atacar desprevenido Então Vai ser punido Vai trocar as fraldas, moleque Tá me tirando, mano Qual é que é? Deixa eu ver o que tem para cá Deixa eu ver o que tem reto primeiro, né, mano Ai, luxúria Estamos indo bem Estamos indo bem Vamos meter aqui Receba Danância Eita O que vai ter aqui, mano Aqui não vai dar bom, não Estou pressentindo o perigo e o caos O que eu tenho que fazer aqui? Destruir a estátua? Nossa, eu ganhei bastante ponto, mano Destruindo essa estátua aqui, ó Calma, vou falar com você ainda não Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem, mano Aqui, ó Gula E se eu fazer Ah, agora já foi Já destruíme Beleza Agora vamos conversar com o Voidio aqui Cadê ele? Nesse lugar reside almas pagãs E nomes inoráveis De pessoas que já vivem na superfície Mesmo com o paraíso negado Eles persistem diretamente dos demais Ok Aqui é o tribunal Já entendi, meu amigo Saladino O lendário Curdo retornou à Terra Santa Coração de Leão Não poderia resistir As forças Saladinas estão destruídas Dante, está me ouvindo? Tomamos a cidade Beleza, ele teve uma lembrança Agora vamos empurrar essa bagaça aqui Não dá para empurrar Nem quebrar nem nada Nem a gente tacando cruz Coração de Leão Coração de Leão Opa, tem mana Mas mano, eu estou cheio também A gente pode salvar o jogo aqui E é o que a gente vai fazer Salvamos E agora vamos aqui Ativamos alguma bagaça Ali, ó Vamos enfrentar o juiz Fazer o que? Ele julga eles pelo cheiro Esse não é o meu destino Vai, ele cheirou Suicide Quem chega à minha casa da dor? Alguém que ama Beatrice Diga-me onde encontrá-la Aí ele vai cheirar Um, sinto o cheiro de um traidor Um guloso assassino Cheire novamente Como ousa falar com o juiz Minos Vamos lá Eita, meu Deus do céu Eu esqueci, mano Eu ia ter que desviar dessas bagaça aqui Desvia, 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 desvia Desvia, 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 Dante Desvia, Dante Ai, é pra desviar Desvia Aí Boa, acertamos Acertamos Receba, seu verme E agora? Ai, eu tenho que acertar aqui, mano Esqueci, velho A barriga, barriga, barriga Desprotegida Barriga desprotegida Que pena que não apareça a barrinha Tinha que aparecer a barrinha dele aqui, né, mano Porque, velho Caramba, eu esqueci, mano Agora vaza, 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 vaza Conheça Conheço bem sua traição Tem que ficar fazendo isso aqui, ó Pra ele não me acertar Corre Pula Pula Vamos, 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 Dante Boa, 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 boa Bate, 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 bate Arregaça, mano Vamos, vamos, tinha que ter barrinha pra gente saber Quanto que a gente tá tirando desse verme Ai, corre, 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 corre Ai Calma, calma que eu vou exercizar Calma que eu vou exercizar também Boa, 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 boa Calma, calma, você não Você, você não, você, eu não gostei da sua cara Você tá com o olho vermelho, também não gostei de você não Então vaza, tchau, boa Agora corre Tem que ficar correndo Se a gente ficar parado, esse tentáculo dele Pega a gente, dá ruim demais Círculo, círculo, círculo Círculo grande, círculo pequeno Faz oito, faz oito Opa Aquele tá bravo Opa, aquele tá nervoso E lá vem a mãozinha, lá vem a mãozinha Eita, pula que ele tá bravo Pula que ele tá nervoso Eita, se pendura Beleza Boa Boa Arregaçamos, arregaçamos Vai seu verme, vem, vem Tá tirando o verme, tá tirando Vamos arregaçar Modo turbo Modo turbo Vamos a modo turbo aqui Modo vingança dele aqui Modo bravo Ai, 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 ai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ai, eu tô no modo turbo Caramba, mano Vai, vai, eu não gostei da sua cara Na verdade, não gostei mesmo, não Nem de você Tô de mal desses bichos agora Ai, 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 vai doer Cadê? Não fode de mim, não, maledito Sai Ai, quase que ele dava um counter em mim, ó Por isso que eu não posso ficar muito perto dele Porque ele vem com esse counter aí, mano Fiquei preso Ai, eu tenho que aumentar Eu tenho que comprar mais habilidade na árvore de habilidade aqui Porque, mano, não sei o que ele tá muito boa não ainda Ai, sai de perto Sai de perto Ah, vou exorcizar Toma, exorcizar não, vou punir Boa, agora corre Ai Ai, ele me pegou e doeu pra caramba, mano Boa, ganhei pelo menos um pouco de sangue, né, mano De saúde, de vida, né Opa 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 Vai, 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 vai Você pedura, pedura Boa Vamos tentar escapar agora desse Dentro desse Desse linguarudo aí, mano Ó, lá vem a língua Ó, me pegou, velho Como que ela me pega, mano Desse jeito, velho Como que eu vou passar desse cara desse jeito, mano Não me pega Não me pega Não me pega Ai, ele pega assim Ai Mano, esse cara tá de vacilação comigo, mano Boa Consegui Boa 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 Ah, moleque Finalmente conseguimos vencer ele, mano Que cara chato, velho O juiz Minos foi julgado Aê Relíquias Você encontrou uma nova relíquia Calda de Minos Beleza Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que a gente precise pegar Nossa Que luta chata contra esse bicho Demorada demais, rapaziada Esse merece o like Merece a inscrição O comentário Merece tudo aí, rapaziada Ajuda aí Será que a gente quebra? Não Beleza Opa Tá, aqui a gente não tem interação, né Ah, tem um save game ali Finalmente, velho Vamos pegar isso aqui, ó Beleza Vida, né Ufa Finalmente Echemos, né Beleza, rapaziada Salvamos o game aqui Vamos ficando por aqui A gente fez bastante coisa nesse vídeo Bastante like, comentário Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu Falou, tchau